Uma transformação esperada há muito tempo. Assim, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, definiu o momento vivido pelo Brasil, com a entrada em operação da TV digital, a migração das rádios AM para a FM e o lançamento do primeiro satélite geoestacionário do país, o que, segundo Kassab, põe o Brasil na vanguarda da tecnologia de telecomunicações no mundo. Ainda hoje iniciando 4G, mas agora, já falando em 5G, falando em internet das coisas, o Brasil não é mais causatário. O Brasil é protagonista. Nós vamos ter a internet 5G simultaneamente com qualquer outro país do mundo. O Brasil cada vez mais se iguala em termos de tecnologia, em termos de formação dos seus quadros. Gilberto Kassab acompanhou o presidente Michel Temer na abertura do maior encontro de tecnologia da informação, internet e telecomunicações da América Latina. Para o presidente, os avanços tecnológicos têm uma função não só econômica, mas também social. Fomos verificar, acompanhar o lançamento deste satélite geoestacionário. Nós tivemos as informações de que, a esta altura, com este satélite, lá na floresta amazônica, onde quer que esteja, as pessoas terão acesso à banda larga. Esta é a ideia fundamental. De modo que tem, este avanço tecnológico, uma função social extraordinária. Segundo Michel Temer, o governo trabalha para colocar o Brasil no século XXI, não só do ponto de vista tecnológico, mas também no da gestão pública e na modernização das regras estruturais do país. Algo que tem alcançado com as mudanças já aprovadas, como o limite dos gastos públicos, as reformas do ensino médio e trabalhista e também com as que ainda estão por vir, como a da Previdência e a tributária. Nós temos que fazer a reforma da Previdência, porque é evidente que os dados da Previdência, que geram um déficit extraordinário, estão pautados por este período em que o homem vivia até os 60 anos, 65 anos. Hoje ele vive 80 ou mais anos, daqui a pouco, viverá 140 anos. Então é preciso fazer reformulações permanentes do sistema previdenciário e nós vamos fazê-la. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, citou o bom desempenho alcançado pela agropecuária, que utiliza mapeamento por satélite para explicar como os avanços da tecnologia de telecomunicações colaboram com o crescimento econômico. Meirelles disse ainda que o Brasil já está num ritmo de recuperação sólido, com aumento da produção de veículos, retomada do emprego e projeções de crescimento de 0,7% neste ano. Sinais que mostram que se as reformas continuarem a ser aprovadas, a economia nos dará grandes surpresas. A retomada da atividade, a geração de postos de trabalho, a queda na inflação e na taxa de juros estão aqui para ficar. Nós vamos ver que este ciclo de crescimento será talvez o mais longo que vivenciamos nos últimos tempos, talvez na última década ou mais. Surpresas que já começam a aparecer. Uma delas, a melhora da taxa de ocupação no último trimestre, divulgada pelo IBGE e celebrada pelo presidente Michel Temer. Estou falando das carteiras assinadas e do trabalho informal. Pessoas que estavam desocupadas, hoje 1 milhão e 300 mil estão ocupadas. Então nós estamos, como disse o Meirelles, num ritmo de ascensão muito grande.